Eu digo assim, vai aparecer muita gente gripada e o governo do estado e o governo federal dizem que tem que constar como Covid. De primeiro momento, chegou lá, tá gripado, é Covid. Daí tem que testar pra ver e confirmar se não. Tu vê que é uma coisa adversa, né? Tu teria que esperar pra ver se confirma pra depois lançar. Não, ele está aí, tu já lança no sistema que o cara tá... Pra depois acontecer... Tu não tem uma... Daí de repente vende lá, ah não, o cara não tava infectado. Mas entrou no protocolo. Cariginho FM Hoje o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, toda gripezinha se empurra pro lado do coronavírus. Eles não querem saber, eles estão empurrando pra lá dizendo, ah, o cara pode estar com o coronavírus. Então tem que testar ele dali tantos dias e fazer os exames. Se é profissional da área da saúde, ou se tiver internado, é feito daí o exame e mandado pro LACEM. Ah, porque o profissional da área da saúde tem que saber se ele tá, porque ele recebe muitas pessoas ali, então tem que estar com ele em dia. Nós tivemos dois profissionais de saúde, né? Eu tive que fazer, nós pegamos aí a SHO depois e limpamos o posto inteiro de saúde e lá desinfectamos pra poder o resto dos profissionais que a gente vai trabalhando. Mas é, são coisas... é o que tu pode fazer, é o que a gente tem que fazer. Bom dia, Sadi, nós já temos 77% de ocupação dos leitos de UTI e a coisa tá ficando feia. Porto Alegre, onde a gente já tá sabendo que já tá chegando no final, né? Não tem queda de braço, de poder, não tem politicagem nesse sistema, mesmo sendo uma pandemia? Porque pelotas fora, da onde que sai o governador do estado? Pelota. E eu te digo assim, então, a flexibilidade, é, pros meus amigos... Dois pesos, duas medidas. Duas medidas, então eu acho que o governo não tá levando em consideração, tudo depende da força política da região. Ah, eles botam ali, a gente explica que não tem nenhum caso, não tem ninguém com risco de vida, não tem nada. Simplesmente eles vêm de lá e dizem, não, é vermelho e pronto. Vocês tiveram um internato? Sim, mas nós tínhamos um internato que já saiu, tá curado e não tem mais nada. E daí? Então daí, agora ficamos, o tigre não ficou no vermelho. E teve uma internação lá. Como é que não ficou no vermelho? Por que que aqui ficou no vermelho? E aí o pepino vem pra quem? Secretário da Saúde e o prefeito, né? Se fizer qualquer coisinha errada... Aí entra a justiça, já tranca, tu não pode fazer nada, tem que seguir o que o governador determina, tu é cobrado e não tem o que fazer. É que agora, nessa dia, tem uma coisa que o pessoal não leva em conta, nós estamos no inverno. Todo mundo agora pega uma gripezinha. Olha aqui, vamos dizer uma coisa, a máscara é uma coisa essencial, porque se tu olhar nos hospitais, o número de gripados baixou muito. Todo ano tinha mais gente gripada. E a máscara, hoje, se tu olhar, a máscara é uma das coisas que veio pra ajudar. Tanto é que o número de gripados que iam nos postos, claro, não tem criança em creche, não tem criança no colégio. Porque eles iam pra creche, um passava pro outro, todo mundo ali, tá? Então daí enchia os postos de saúde na época do inverno. Hoje, é um caso lá que o outro que aparece. Vamos dizer que hoje nós temos 103 pessoas, parece, se eu não me engano, era ontem, tinha, que estavam em observação assim, em monitorados, né? Olha, Sadi, eu vou dizer assim, eu tenho muitos amigos que são profissionais da área médica, e eles dizem que aqui, dos nossos médicos do município, que eu quero dizer do município, que trabalham comigo. Eu só tenho um que acredita nisso. Eu tenho um dos profissionais que acredita, e eu, comum com ele. Eu acredito que alguma coisa nós temos que fazer. A coroquina não existe um científico, uma prova científica. É o que nós queremos fazer aí. Nós vamos tentar, junto com a fundação ali, tentar fazer isso. Se dá certo, se não vai, é outra coisa. Mas a gente vai tentar. Pra ter a base legal, pra poder distribuir isso aí. Tendo essa campanha, tendo essa pesquisa, a gente vai distribuir pra pessoal acima de 60 anos, que não tenham doenças mórbidas, né? De morbidade. Então a gente vai fazer, vai trabalhar com isso. O prefeito já determinou, então a gente vai. Só estamos esperando agora aí, eles estavam cadastrando a pesquisa em Brasília e tudo, nós estamos esperando o resultado. Mas eu te digo assim, eu se baixar no hospital, eu vou querer que o médico me trate. Com esse kit? Com o kit, eu vou querer que o médico me trate. Se eu internar e o médico não quiser fazer, eu vou procurar um que vai fazer pra mim. E eu acredito que a gente precisa tomar. O Ministério da Saúde aqui, hoje de manhã eu recebi, eu estava conversando contigo, hoje de manhã eu recebi aqui do Ministério da Saúde, que o Ministério está praticamente liberando isso. Mas nós já sabemos que os infectologistas vão entrar na justiça. Contra. Contra. O que vai acontecer? Está mais certo que vão negar. Porque hoje o Supremo está mais contra a presidência da República, que nem tu disse. É verdade. Uma queda de braço. Então essas coisas assim, o que as pessoas têm que continuar fazendo? Nós somos uma bandeira vermelha. Quanto menos pessoas na rua circulando, melhor. Máscara, usem máscara, fiquem em casa. Aproveitem pra ficar em casa com o neto, com os filhos, com... Tem que ficar em casa. A pessoa tem... Não precisa. Vai no mercado, vai na farmácia e vai pra casa. Fica em casa. É isso só que está sendo pedido pra fazer agora com a bandeira vermelha. Porque se nós tivéssemos, quem sabe, tomado um pouco mais de cuidado, a gente não tinha tido nenhum caso. Mas, né, aconteceu, veio, ia chegar, mas a gente olha quanta gente demorou pra chegar aqui na nossa região. Não, e outra coisa, inclusive eu falei com o senhor já, e com as quantas pessoas aí, se ficasse sentado na praça ali, houve uma época que se ficasse sentado na praça, tinha 30% de máscara, 40% a máscara segurando o queixo e uns 10, 20% sem máscara e, sabe, então até custou mesmo pra chegar aqui. É, não, é por isso que eu digo, Sadia, assim, nós tivemos muita sorte, daí... É, claro, podiam ter trancado a entrada da cidade. Não tem, o direito de ir e vir do cidadão é constitucional, né, tu não tem como trancar. Não existe isso. Os municípios que trancaram tiveram que abrir. O pessoal entrou na justiça e teve que abrir. Não, isso não pode. Então, aquela coisa assim, fizemos lá na Feijão, de cuidar, medir com o pessoal pra febre, pra não ir pra Feijão, pra cuidar. O pessoal não tem outro lugar, né, de lazer pra sair com os filhos, né? Então, o pessoal acabava indo pro... Só que o que aconteceu? Ficava fazendo aglomeração da gente. Não era família, já era a turma da gente. E esse dinheiro que veio, 600 pila, o que botou de gente na rua, ali, na frente dos bancos e... Gente, bom, isso aí todo mundo já sabe o que que aconteceu. Parecia formiga, parecia um... Ontem, Sadi, tudo... Bom, eu vi. A fila enorme aqui na Caixa e o distanciamento... Não. Não, não, não. Então, assim, o pessoal vem da onde? De todos os municípios aí? Porque todo mundo recebe aqui. Sim, sim. A Caixa de Economia Federal só tem sobradinha aqui na nossa região, né? Eu citei aqui no programa, aqui, um sábado desse, que um dia eu ia descendo aqui na rua da Picadeira, ali, rumo a Rodoial, quando eu cheguei lá embaixo, tinha um Del Rey, bem na fase onde que Tunas estava, com aqueles casos, tudo, aquilo lá, né? Tinha um Del Rey de Tunas, aí desembarcou cinco pessoas, uma de máscara, e deu. Mas, assim, aqui, ó, eu peguei esse papel aqui só pra gente dialogar um pouco. O Comitê para Combate ao Coronavírus, o Covid-19, Médicos Unidos para Salvar Vidas, Vitória da Conquista na Bahia, tratamento precoce do Covid-19, Ivermectina 6mg, dose única, hidroxicloroquina 800mg no primeiro dia, 400mg, mais seis dias, Azitromicina 500mg, cinco dias, zinco 50mg de 12 em 12 horas, 30 dias, o Vit, a vitamina D, 50 mil por semana, uma por semana, quatro semanas, Profilaxia, Ivermectina, dose única, seis miligramas a cada 15 dias, zinco, vitamina D, ajudar a difundir essas informações significa salvar vida. Participe, isso aqui é o Comitê lá da Vitória da Conquista. Isto seria interessante implantar em Sobradinho pra gente poder, eu, por exemplo, eu sou voluntário pra entrar nesse protocolo. Pois é isso que eu digo, Sadia, assim, ó, os nossos médicos aqui têm um pensamento, a maioria dos nossos aqui são contra. Hoje o doutor Osório é o único que diferencia dos outros sobre o assunto, né, hoje aqui, eu vou dizer assim pra ti, ó, eu recebi de um, um guri que trabalhou aqui na Copete como médico, tá, ele foi, saiu dali, foi, se tornou cirurgião, agora é cirurgião plástico, hoje tá trabalhando no Mato Grosso. Ah, um guri hoje, um dos guri que passou por aqui, que eu vou dizer assim, que tinha muita competência, o Rodolfo, hoje ele tá lá no Mato Grosso do Sul, me mandou delar o protocolo do Mato Grosso. Tudo isso aí que tu tá fazendo, mas do Estado, do Estado que fez lá. O que que fez? Um número enorme de médicos concordou, mandou pro governador, fez o protocolo, mandou pro governador, e o governador aceitou o protocolo deles e mandou distribuir, tá, então isso no Mato Grosso. O nosso aqui fizeram também. Muitos médicos aí fizeram o protocolo e mandaram pro MN, mas ele não deu nem bola. Não. Então eu te digo assim, ó, se uns profissionais estão dando, e tá ajudando... Pra que mudar, né, o bom seria confirmar que aplicasse mesmo esse protocolo. Tomaram que o Ministério da Saúde mande e o Supremo não tranque, deixe passar. Aí nós vamos ter liberdade pra fazer, pra ter esses remédios pra comprar. É, inclusive o próprio paciente pode dizer, eu quero e eu não quero. É isso, Sadi, tu vai assinar uma declaração, tem que concordar ou não, eu também. Eu vou dizer pra ti, ó, eu quero ser tratado, entendo? Não vou ficar esperando tomando ali paracetamol. Paracetamol, é. É, é. Eu quero. É. Acham que pode não funcionar? Pode. E se funcionar? Tô bem, né? Muito bem. Nós temos, já estourou o tempo, nós temos, nós teria, o senhor teria assunto, teria pra mais uma hora e pouco. Aqui tem, eu tenho uma relação aqui do, essa decimetasona, como é que funciona, pra que que serve, anticorpos monoclonais, hidroxilina e cloroquina. Tu parece eu lendo as bula de remédio. Esses nomes, é um nome que o cara fica ali brigando com eles. Aham, azitromicina, o remdesivir, corticoide, tudo isso aqui, o copo, como é que é? Copi, navir, ritor, essas coisas aqui, plasma, eu dei uma olhada aqui na Sociedade Médica, como é que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Sociedade Brasileira de Imunologia e Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Tisiologia. Eu andei dando uma olhada lá pra gente poder conversar aqui, mas o que importa pra nós aqui é de que nós temos que lavar as mãos, nós temos que usar máscara, usar álcool gel, ficar em casa o máximo que puder. Isso, cuidar, né, e sempre cumprimenta, hoje nós só cumprimentamos de mãozinha, mas não se dá mais a mão, a gente dá o cotovelo, faça isso, é pra nós terminar com isso e poder voltar ao normal. Logo. A vacina vai sair, um dia vai sair, eles vão achar a cura. Ah, vão? Um dia eles vão achar, mas por enquanto não acham, nós temos que nos cuidar. Tá sujeito a eles nem olhar o processo que foi montado... Nós vamos montar de novo, Sadi. É. Nós vamos montar agora, eu acho que sai daqui, vamos conversar com o prefeito e com o advogado da prefeitura, eu acho que já devem estar trabalhando nisso, eu acredito que vamos montar de novo, vamos mandar de novo, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, é. Então, mas a gente sabe isso aí que tu disse, a gente provavelmente vai ser negado e vamos continuar mais uma semana no vermelho, torcer que ninguém mais baixe o hospital, se o pessoal usar máscara, usar álcool gel, lavar as mãos e ficar em casa... Fazer apenas o seu compromisso pra pura... Deixa só o pessoal que tem que trabalhar andar na rua, só esse, só sai o necessário, né. Eu queria estar em casa, se eu pudesse. Ah, eu sou do grupo de risco. Eu e o Barbosa, tu, somos do grupo de risco, só que eu te digo assim, ó, como é que eu vou ir pra casa? Eu sou o secretário de saúde. É, então tenham todos um bom dia.